Nós conversamos por telefone com o piloto Cristiano Sardá, que é comandante em voos particulares e mora em Florianópolis. Ele pousou no aeroporto de Angra dos Reis pouco antes do acidente que matou o ministro do STF, Teori Zavascki, e conta que o tempo estava bem ruim no local. Bom dia, Rafaela, bom dia a todos do SC Noir. Tenho algo a falar sobre o ocorrido ontem aqui em Paraty. Eu pusei aproximadamente 20 minutos antes do ocorrido aqui, e ainda a meteorologia estava ok para o voo visual, no qual opera a região aqui de Angra dos Reis e Paraty, mas porém a meteorologia deteriorou muito após o pouso da minha aeronave. É muito cedo para falar alguma coisa sobre um acidente aéreo. Tem que deixar a carga do CENIPA, os investigadores do CENIPA, que vão apurar as causas, que geralmente nunca são uma causa isolada. Todo acidente aéreo é uma sequência de erros ou de ocorrências que vão ser apuradas pelo órgão investigador. Então, tudo que foi falado até hoje são só especulações, mas que a meteorologia estava bem deteriorada após o pouso que eu efetuei aqui na região. Mas não posso dizer ainda que isso seria um fator contribuinte, mas não isoladamente o fato que faz ocorrer um acidente aéreo. São vários contribuintes, não só um único. Um abraço a todos. Um bom dia.